Música Plano de recuperação financeira dos estados é prioridade no Congresso. Instituição fiscal independente prevê corte de R$ 39 bilhões no orçamento da União. E Zona Franca de Manaus completa 50 anos e recebe homenagem no Senado. Música Olá, o Senado comemorou na manhã de hoje os 50 anos da criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Convido o senador Omar Aziz. A Zona Franca de Manaus foi criada em 28 de fevereiro de 1967 para incentivar a indústria e o comércio no coração da floresta amazônica. A ideia era aumentar a renda e os empregos a ponto de garantir a presença dos brasileiros naquela região. No plenário, senadores, deputados e convidados lembraram as etapas de crise e progresso da Zona Franca. Eduardo Braga explicou que ela ainda vai existir por 53 anos para consolidar a economia da Amazônia. Para ele, esse é o mais bem sucedido programa de incentivo ao desenvolvimento sustentável brasileiro. O modelo Zona Franca de Manaus gera e reparte riquezas, fortalece a economia e a indústria nacional, além de preservar a floresta amazônica em pé. É um modelo econômico preocupado com o verde, ou seja, essa contabilidade ambiental precisa fazer parte dessa equação quando discutimos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. É principalmente graças ao trabalho da SUFRAMA que conseguimos abandonar a pasmaceira econômica que congelava a economia da região norte desde o fim do ciclo da borracha, tornando possível levar desenvolvimento, emprego, renda e qualidade de vida àquela população. A Zona Franca começou com uma empresa fabricante de joias e uma metalúrgica. Em 1996, a produção de aparelhos de TV a cores chegou a quase 9 milhões, a terceira maior do mundo. Depois veio a intensa produção de motos. Hoje, a Zona Franca tem 460 empresas e gera milhares de empregos diretos e indiretos. Mas precisa diversificar seu negócio para deixar a dependência de renúncias fiscais. Quando o Brasil entra em crise, a Zona Franca é a primeira a receber. E quando o Brasil tenta se recuperar, nós vamos ser os últimos a sair dessa crise. Tivemos alguns momentos difíceis, e aí foi citado aqui o setor de duas rodas. O setor de duas rodas teve um momento em que o financiamento fez com que nós aumentássemos enormemente a produção de motos. Isso não vai acontecer mais. Nós temos que nos readequar a uma nova realidade para que a gente possa continuar trabalhando, gerando emprego e gerando oportunidades não só no Amazonas. O objetivo é estimular o polo industrial de Manaus para que possa novamente alcançar e superar os recordes alcançados em produção, faturamento e geração de emprego. Além disso, dar sustentação à diversificação da economia regional. A Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado para avaliação e acompanhamento das despesas públicas, divulgou relatório hoje, no qual prevê a necessidade de corte de quase R$ 39 bilhões para a manutenção do déficit público do orçamento deste ano. O diretor da IFE alerta que sem aprovação do projeto que facilita a recuperação financeira dos estados, o teto para os gastos públicos pode não sair do papel. Para a instituição, o governo precisa fazer um contingenciamento de R$ 38,9 bilhões no orçamento deste ano para manter o déficit primário em R$ 182 bilhões, valor acima dos R$ 143 bilhões previsto pelo governo para 2017. Déficit primário é o valor gasto pelo governo e que excede a arrecadação antes do pagamento dos juros. A informação foi divulgada pela Instituição Fiscal Independente. O órgão criado ano passado é ligado ao Senado Federal e faz o acompanhamento e análise da política fiscal e orçamentária do país, além de traçar cenários e produzir informações sobre o comportamento das finanças públicas. O diretor executivo da instituição, Felipe Salto, destacou também a importância da aprovação do projeto de lei complementar que prevê um regime de recuperação fiscal para os estados que estão em dificuldades financeiras. Ele afirmou ainda que se a reforma da Previdência não for aprovada, vai inviabilizar a emenda constitucional do teto de gastos públicos, que prevê que as despesas não cresçam além da inflação do ano anterior. No caso de descumprimento do teto, automaticamente qualquer tipo de decreto, projeto de lei, ação do governo que implique aumento de gasto real, por exemplo, reajuste para o salário mínimo, fica proibido. Então, ou vai ser uma coisa draconiana aplicando esses gatilhos automaticamente, ou o teto vai cair por terra. Está na Câmara um plano de recuperação financeira dos estados. A proposta prevê alívio aos mais endividados, mas eles terão que fazer o dever de casa. O repórter André Ricardo conversou com o consultor do Senado, Ronaldo Pérez, sobre o assunto. Estados sufocados em dívidas poderão suspender o pagamento dos compromissos financeiros com a União por até três anos. Para isso, terão que aderir ao plano de recuperação do governo federal, previsto no projeto de lei complementar 343 de 2017. A adesão dos estados implica em contrapartidas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o consultor legislativo do Senado, Ronaldo Pérez. Ronaldo, que contrapartidas são essas? Bom, as contrapartidas, elas objetivam recuperar as finanças estaduais, para que o problema de crise de liquidez atual não se repita no futuro. Entre elas, nós podemos destacar medidas voltadas ao controle das despesas de pessoal e vendas de ativos, ligados às áreas financeira, saneamento e energia. Isso, essa venda de ativos seria a privatização de empresas estaduais. Exatamente, é a privatização de empresas estaduais. Ok. E por esse projeto, os estados mais endividados, realmente, eles poderão aderir ao plano? Eles atendem os critérios que o plano estabelece? Sim, o plano, na verdade, ele é excepcional, ele é objetivo a recuperar as finanças dos entes mais endividados, que no caso são os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E agora, essas contrapartidas, será que elas vão permanecer? Bom, elas, a princípio, o governo federal pretende mantê-las, até porque o presidente já sinalizou de que caso elas caiam, o texto integral do projeto será vetado. Ronaldo, muito obrigado por sua entrevista. A Rádio Senado concorre ao troféu microfone de prata, concedido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com duas reportagens. Prevenção ao suicídio, é preciso falar, é preciso salvar vidas, da jornalista Paula Groba e escapelamento, dor e superação nos rios da Amazônia, do jornalista Adriano Faria e do produtor Anderson Mendanha. Esta é a 50ª edição do prêmio, que também reconhece o trabalho de comunicadores nas categorias televisão, imprensa escrita e internet. Os vencedores serão conhecidos no dia 31 de março, na cidade de Trindade, em Goiás. Outras notícias na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.